Oi, amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Yane e eu falo aqui de São Pedro, uma cidade que fica bem próxima à cidade de Piracicaba. Para que você possa se localizar, Piracicaba, Santa Bárbara, Americana, eu estou nessa região aqui no interior de São Paulo. Tudo bem com vocês, amores? Para você que me conhece, sabe que eu estou aqui batalhando no YouTube, já vai para quase quatro anos. Eu acho que setembro agora vai fazer quatro anos que eu abri o meu canal. Abri o meu canal assim, sem saber gravar. Meu primeiro vídeo foi na vertical e teria que ser na horizontal. Eu não sabia como gravar, eu simplesmente liguei a câmera e comecei a falar e era noite. Eu liguei a luz do quarto, mas luz, assim, luz de casa, ela não é boa para gravar, né? Tem que ser uma luz bem forte, principalmente à noite, né? Então eu não sabia de nada disso e comecei a gravar e assim foi o meu primeiro vídeo. Vou deixar, para você que não viu, eu vou deixar aqui nos cards o meu primeiro vídeo. Há três anos e meio atrás, quando eu não sabia nada de YouTube e até hoje não sei muita coisa. A gente está sempre aprendendo, né? Os filhos foram saindo de casa e eu tive que me virar sozinha. De vez em quando, sabe como é que é filho? O filho tem os compromissos deles, a vida deles, então eles não têm muito tempo, né? Então eu tive que me virar sozinha mesmo para aprender o que eu sei hoje. Hoje sou eu que edito os meus vídeos, eu gravo, eu sou a diretora, eu sou a roteirista. Eu sou tudo aqui do meu canal, entendeu? E eu conto com a ajuda do meu marido, que é... Meu marido é a minha vida, é meu companheirinho, sabe? É ele que me ajuda e ele também não entende muita coisa, mas a gente vai aprendendo juntos, né? Então, amor, sabe o que eu quero mostrar para vocês? A minha ring light. A minha ring light. Eu ganhei essa ring light do meu filho, do meu filho Matheus. Matheus, um beijo, filho. Muito obrigada pelo presente, ó. Chegou a poucos dias, ela fica maior que isso, viu, amores? Eu vou mostrar para vocês. Ela fica maior que isso. Esse... Essa luz aqui sai, se você quiser tirar, ela sai. Aqui, esse... Esse negocinho aqui é para você colocar o celular, que eu não sei o nome. Você pode virar ele assim, você pode virar assado. E ela tem a luz que é própria para gravar à noite. Eu sempre tive dificuldade para gravar à noite porque eu não tinha uma luz própria. Às vezes a gente faz um jantar lá na churrasqueira, mas não dá para gravar porque a luz é muito fraca. A luz não ajuda. Por mais que eu coloque uma lâmpada de 100 volts ou uma lâmpada bem forte, a luz não ajuda. Então... E essa ring light, ela já tem a luz própria, sabe? A luz própria para você gravar. E... Então foi assim. Eu comecei o meu canal. Eu tinha um Motorola, sabe? Um Motorola G6, que era bem... Mas era um bom telefone. Era um celular muito bom. E foi assim que eu comecei o meu canal. Com esse Moto G6 e sem nenhum outro aparelho. Muito tempo depois é que eu comprei esse tripé. Quando eu comecei o meu canal, eu tinha que colocar o celular em cima de livros, né? É assim que a gente começa, né? Lógico, tem gente que já tem condições e já compra tudo e aí começa com tudo. Eu não tinha, então eu comecei assim. Então hoje eu já tenho o meu tripé, que é esse aí que vocês estão vendo. É um tripé ótimo. Ele tem 1,60m. Agora essa ring light aqui, ela é maior. Ela é um tripé também, ó. Ela é um tripé, só que ela fica... Ela chega a 1,80m, 1,85m, mais ou menos. E eu ganhei do meu filhote. Estou muito feliz. Estou muito feliz mesmo. Tem muita gente que me pergunta. Eliana, eu queria que você falasse com o que você grava, né? Com o que, sabe? Qual é a sua câmera, né? O que você usa pra gravar. Então, amores, eu sempre gravei com o meu celular. Depois eu comprei esse tripé, que foi a minha primeira aquisição. Aí eu comprei um microfone também, mas como eu não sabia comprar, eu comprei um microfone que depois eu descobri que eu tinha que baixar um aplicativo pra que ele funcionasse. Então, eu não sabia comprar, né? E aí eu fiquei por muito tempo com o Moto G6 e com o meu tripé e assim eu fazia os meus vídeos. Agora eu tenho já minha ring light, que eu vou poder gravar à noite, né? E eu também posso usar ela durante o dia, porque ela é muito mais alta que o meu tripé, né? E o que mais que eu ganhei? Eu quero mostrar pra vocês. Aí meu filho me deu também esse microfone, que eu achei ótimo. Eu vou fazer o teste agora com vocês. Depois vocês me falam se ficou melhor com o microfone. Eu já fiz o teste e parece que fica muito melhor com o microfone, né? Esse microfone não precisa abaixar o aplicativo, nada. É só você pluglar, pluglar. É só você colocar no celular que ele já começa a funcionar. Olha aqui, ó. Eu achei muito bacana, sabe? Nossa, agora eu tô ficando profissa, amores. Agora eu tô ficando profissa com os meus apetrechos de filmagem. Tô me sentindo uma verdadeira cineasta, já. Amores, aqui vocês sabem, né? É só eu que faço tudo, né? Eu que gravo, eu que edito, eu sou a diretora, como eu disse, né? Então, eu me sinto uma cineasta mesmo, olha. Aqui, ó. Aqui. Eu vou fazer um teste. Um teste, tá? Eu vou colocar agora no telefone e vocês vão me dizer se fica bom, se esse microfone é bom mesmo. E se dá muita diferença no volume. Agora vocês estão me ouvindo com o volume do celular. Vocês agora vão me ouvir com o volume desse microfone. Olha que chique. Ó, eu tô me sentindo assim na TV. Eliana na TV, peraí. Pronto. Ó, ele tem um fio bem grandinho. O que vocês acharam? Vocês acham que faz diferença com o microfone ou não? Aí vocês me falam, ó. Vou chegar bem pertinho aqui. Tô falando bem pertinho do microfone. Depois vocês me falam, tá bom? Eu acho que fica melhor com o microfone, porque eu já fiz o teste. É muito legal, né? Amores, eu logo, logo também quero comprar uma câmera, que o meu sonho é ter uma GoPro 10. E eu vou comprar, se Deus quiser. Então, hoje, eu vim mostrar pra vocês a minha ring light. Eu vou acender ela, tá? Pra que vocês vejam. Ela é muito legal. E, sabe, de dia, se eu colocar o telefone nela, ela vai dar... Ela, como eu uso óculos, ela vai dar... Ela vai dar reflexo, sabe? Então, mas de dia dá pra mim usar também. Mas sem ligar as luzes. Eu só vou ligar as luzes à noite, né? Pra não dar reflexo. Se eu não usasse óculos, não tinha problema. Não dava reflexo. Mas esses dias eu fiz o teste e dá reflexo, sabe? Mas é muito legal. Eu tô muito contente com a minha ring light. Filho, muito obrigada mais uma vez. Nossa, meu filho falou, mãe, eu vou te dar uns microfones. Ah, ele não me deu só um. Ele não me deu só esse. Ele me deu esse também, amores. Eu acho que ele comprou, se não me engano, ele comprou no Mercado Livre. Só que ele não disse quanto ele pagou, porque é presente, né? E eu não ia perguntar também, ó. Ele me deu dois microfones. Ele disse que esse aqui é mais simples. Que esse aqui é o melhor. Esse aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele disse que esse aqui é melhor que esse, ó. Que esse. Mas que os dois funcionam bem, tá? Então, eu vou mostrar agora pra vocês a minha ring light. Ó, ela tem esse controlezinho aqui, ó. Você aperta, você liga. E aqui tem várias, várias luzes. Tem uma luz mais forte, tem uma luz mais branca, uma luz mais amarelada. É muito legal. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Só que pra mim mostrar pra vocês, eu vou ter que tirar esse microfone aqui, porque ele tá puglado, ele tá... Eu não consigo falar essa palavra. Puglado. Não, pu... Deixa eu falar. Ele tá conectado ali, tá? No... Aí eu vou tirar e vou mostrar pra vocês como é que fica a ring light acesa. Vocês vão ver. Ó, que legal. Vou tirar o microfone. Tirei o microfone. Vou subir a minha... Ah, não. Ela tá já no último. O meu tripé. Mas acho que vai dar pra vocês verem, ó. A minha ring light acesa. Peraí. Bom, amor. Já liguei a minha ring light ali na tomada. Só que eu tive que usar um adaptador, porque ela tem o fio dela meio curto, sabe? Olha aqui. Aí eu vou ligar aqui, ó. Nesses controles. Aí vocês vão ver ela acendendo, ó. Viu? Essa é uma luz branca. É uma luz mais branca. Aí depois você vem aqui, ó. Tem um sinalzinho de menos. Ó, ela fica com uma luz mais amarelada. Tá vendo aí, amores? Ó. Agora com uma luz mais... Não, essa aqui é a luz mais branca. A primeira, essa aqui, ó. É uma luz mais amarelada. Ó, quer ver? Não, você que desliga. Aqui é uma luz branca. Ó. E essa daqui, ó. Olha, se você quiser ela mais clara, você vai apertando aqui nesse sinalzinho de mais, ela vai ficando cada vez mais clara, olha. Só que você está vendo que dá muito reflexo no meu óculos? Mas é muito legal, amores. Eu estou, assim, encantada, ó. Olha aqui, ó. E a noite... Porque eu já quis gravar, sabe? Várias vezes lá na área gourmet. Às vezes a gente faz um jantarzinho, aí eu penso, ah, eu podia gravar, né? Mas a luz é muito ruim. Esses dias eu fui na Festa Junina aqui de São Pedro, e eu fiz alguns videozinhos. Vou até mostrar pra vocês nesse... No decorrer desse vídeo aqui, vou mostrar o nosso passeio lá pela Festa Junina, mas eu não postei por causa da luz. Porque a luz de lâmpada não é boa. Então, é a noite, então ficou com uma luz muito ruim. Então, a qualidade do vídeo fica ruim. Agora, com a minha ring light. Com a minha ring light, ó. E aqui, ó. Aqui você pode, ó. Você pode subir ela, ó. Quer ver? Aqui, ó. Você mexe aqui, ó. E você pode subir. Você quer ela mais alta, ó. Você vai subindo ela, ó. Eu que sou grandona, ela chega até aqui, ó. Aí você... Ó, fica bem alta. Bem alta. Quer ver? Vocês conseguem ver, ó. Vê? Ó. O meu tripé, ó, fica aqui nela, ó. Então, ela é muito mais alta mesmo que o meu tripé, ó. Ó, isso que eu tô sentada, né? Mas, gente, é muito bom. É muito bom a gente ter, sabe? A gente ter esses materiais pra gravar. Esse... Esse... Essa luz aqui também sai. Se você quiser tirar essa luz, ela também sai, ó. Ela sai, ó. E você pode colocar em um tripé menor, entendeu? Então, ela é muito legal. Muito legal mesmo. Eu tô assim, apaixonada. E tô encantada com os meus novos apetrechos pra mim gravar. Ah, eu vou agora... Eu vou também testar com vocês esse microfone aqui que meu filho falou que não é muito bom. Eu gostei desse aqui, né? Esse é muito bom. Agora vamos ver esse aqui, ó. Que é da mesma marca. Mas vamos ver se ele é bom. Aí vocês falam pra mim. Liliana, o primeiro é melhor. Vocês falam aí pra mim o que vocês acham, tá bom, amores? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se esse aqui também tem o mesmo som. Aí vocês falam pra mim aí. Ó, vou colocar ele aqui. E vou colocar aqui. Bom, agora eu vou falar, sabe? O que vocês acharam? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ou aquele primeiro é melhor? Depois eu vou ouvir, porque eu ainda não tinha me ouvido falando com esse microfone. Eu não sei se ele funciona direito. Ele funciona bem? Ai, amores, tô feliz. Tô feliz, feliz, feliz. Deixa eu tirar. Tô feliz, feliz, feliz. Porque eu realmente precisava. Agora meu canal vai ter um pouco mais de qualidade. Logo, logo eu quero fazer naquele quartinho ali, naquele segundo quarto. Eu quero fazer um estúdio pra mim. Só que precisa pintar as paredes. Eu preciso dar uma pintada ali na parede. Aí eu quero colocar umas luzinhas, uns quadros. Enfeitar pra fazer daquele quarto o meu estúdio, né? Pra que a gente possa conversar quando eu quiser fazer uma live. Porque eu sempre tenho que estar correndo aqui pra procurar um ângulo bom. Um lugar que tenha mais iluminação e que não tenha barulho. Se eu for gravar lá fora, tem muito barulho. O vento é muito barulho. Aí dá interferência no vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da minha ring light. Agora eu vou procurar fazer um jantarzinho. Assim, quando eu fizer um churrasquinho à noite lá na minha churrasqueira. Lá eu vou gravar pra vocês, tá bom, amores? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo, tá? Amores, acabamos de chegar aqui na Praça da Matriz, aqui em São Pedro. Olha que coisa linda essas bandeirinhas. Só que a luz não ajuda muito, viu, amor? Olha isso, amores. São sete e pouquinho da noite e já tá, ó. Olha que bonitão ali na fila. Meu irmão, ó como meu irmão é lindo, ó. Meu irmãozinho, meu maridão. Você tá falando aí, a nossa. Hã? Vocês vão ligar pra vocês sentarem, né? Pra ficar. Ó, amores. Ó, espetinhos, churrasco. Meu Deus. O que é isso, quer? Ah, frango atropelado, amores. Ó. Peraí que eu vou puxar mais pra vocês verem, ó. Esse é o famoso frango atropelado de São Pedro. Ó, essa barraquinha aqui, ó. Tá uma perdição. Olha esse pernil, que delícia. Olha isso. Jesus. Nós estamos morrendo de fome, né, Kelly? Tá bom. Amores, olha que perdição isso. Olha isso aqui. Como é que chama esse doce aqui? Tocadã. Ah, mas tem um docinho típico aqui que eu esqueci o nome. Olha, gente. É um doce, né? 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 Um doce. Não, é doce, Kelly. É, de batata doce. Um doce. Doce de batata doce. Doce de... Doce de leite. Doce de leite. Doce de coco. Doce de coco. Nossa, é muito doce, hein? Nossa, casquinha de laranja cristalizada. Ai, casquinha de laranja cristalizada. Doce de figo. Vou misturar com o doce. É. Preço único de quanto? R$ 7,90,00, R$ 100,00. R$ 100,00, R$ 7,90,00. Gente, olha nessa barraca o tamanho desse pernil. Olha isso. Olha, e tem mais pra cá, ó. É uma funilância aqui, viu, gente? Nossa, que delícia. Agora a gente tá tomando um caldinho aqui. O meu demorou pra chegar. O da minha cunhada faz tempo que chegou. É que é loce. Tá bom, Kelly? Uma delícia. Tá muito bom. O pai, tá gostoso do seu caldo? Tá delicioso. Tá frio. Essa aí é loja, mas é bonita. Delícia. Bom, amores, acabamos de tomar um caldo e agora já estamos indo pra casa. Nossa, tá uma animação aqui em Águas de São Pedro. Meu Deus, é muita gente. Muita gente. Eu tava morrendo de fome. Tomei um caldo bem quentinho. Agora tá suando, suando, transpirando. Amores, até o próximo vídeo. Tomei um caldo. Tomei um caldo bem quentinho. Tomei um caldo bem quentinho. Tomei um caldo bem quentinho.